Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de nos encantarmos, nos envolvermos na tua vibração, na tua mensagem, nas palavras que vão surgindo destes caravaneiros que recolhem dos arquivos do plano espiritual, tantas e tantas vertentes desta sua peregrinação aqui pela terra. Jesus é tão encantador, tua história, não importa que seja contada por alguém que acredita ou não. A tua presença aqui na terra é fantástica, tão fantástica que algumas pessoas sequer acreditam que estivestes por aqui. Tanta e tanta informação. Dizem os evangelistas que nem todos os livros da terra poderiam conter. Amar a tua mensagem, tua história. No entanto, a raiz de todas estas histórias é o amar. Amar incondicionalmente. Amar até o sacrifício de cruz. Amar até o sacrifício da ingratidão. Amar até o sacrifício da terra. Amar além, além do dever. Este teu amor, mestre, que nós estamos tentando compreender. Firmaremos nossas raízes para que a nossa história seja mais uma entre tantas histórias. Amar é libertar-se da opressão de si próprio. No amor se perdoa e se liberta. No amor se garante a construção de um ideal. No amor se tem a comunhão dos corações e a dissolução das diferenças. E é na diversidade que se faz a construção segura. No amor, Senhor. Reconhecemos onde estagiamos a nossa própria pobreza individual. Nós sabemos que no amor podemos peregrinar rumo às diretrizes que o Senhor nos apontou e nos aponta. É no amor, Senhor, que as nossas trevas se diluem diante de tua misericórdia punífera. É no amor que o tempo se dilui, que reconhecemos que sempre há tempo, sempre há tempo, que o passado de equívoco é simplesmente material para que nós construamos com mais segurança. Porque, afinal de contas, somos seres imortais destinados a ser estrelas daqui, sabe-se lá quanto tempo. Tantas e tantas informações a respeito do Senhor, tantas interpretações, mas todas elas se calam diante dos teus exemplos. Seres intelectualmente muito avançados se equivocam ao desmerecer a força do amor. A força de tua grandeza, por mais equívocos que cometamos, o Senhor pacientemente nos aguarda. E aguarda que nos esclareçamos, que expandamos a nossa consciência e descobramos mais uma faceta, para a marcha. Estamos aqui, Senhor Jesus, a ti implorar, que não nos abandone nunca, que não permita, Senhor, que nós o abandonemos. Somos crianças necessitadas de tua mão segura, somos crianças espirituais, aguardando por teu olhar de aprovação, por tua palavra de segurança e de orientação, por tua vibração que nos acalenta, nos estimula, que nos faz seguir em frente. Obrigado, Jorge, pelas suas informações. Agradecemos a Chico Xavier, pela biblioteca fantástica que nos coloca à disposição, a Divalda, pela Bíblia, 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 pela Bíblia. Tantos e tantos nomes que, através dos séculos, nos falam da tua grandeza, Senhor. Te agradecemos, reverenciamos a tua magnitude, bem sabendo de tua misericórdia. Permaneçam conosco, Senhor, sempre e sempre. Obrigado.